Salve família, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, tô fazendo aqui um videozinho de dia de domingo bem rápido, só pode deixar um recado aqui pra vocês, tá bom? Pra quem me segue e tá me acompanhando aqui no YouTube, e eu falei bastante desse game aqui, o pessoal falou que quer saber mais, quer acompanhar a evolução do game, então pra essas pessoas que tem interesse, eu queria um canal na Twitch especificamente pro jogo, tá? Então aproveita e me segue lá, o nome do canal é CraftGold1, vai lá no Twitch, deixa o seu follow lá, tá? Me segue lá que vai ter live todo dia, todo dia, vou fazer live lá, todo dia de manhã, das nove e meia, até eu terminar as missões diárias do jogo, tá bom? Então se você quer acompanhar o jogo, corre lá na Twitch, que amanhã já vai ter a nossa primeira live lá, então vou tá fazendo live todo dia, pra quem quiser trocar ideia comigo, quem quiser acompanhar o jogo, a Twitch vai ter o canal aberto lá, o chat, a gente vai poder trocar ideia, e eu personalizei ontem, na madrugada toda a Twitch, tá? Eu tava aprendendo a mexer aqui, porque é bem complexo, e eu consegui personalizar aqui, deixei bacana pra vocês, tá bom? Eu vou tá disponibilizando pra vocês, quem estiver assistindo, vai ter como farmar a minha moeda, que é a CraftCoin, tá? Aqui eu fiz uma live hoje de teste, o pessoal participou bastante, e eu tenho aqui, quer ver, o ranking de CraftCoin, o pessoal que já conseguiu já rankear já, então hoje a mentora conseguiu rankear 100 CraftCoin, tá bom? O Guinho rankeou 90, então vai ter o ranking também pra vocês, quem tá participando, vai ficar sempre em topo aí, quem estiver assistindo vai tá ganhando essas moedas, tá? E posteriormente eu vou fazer a minha lojinha aqui, na Twitch, por enquanto eu só tenho a mensagem de voz, que você vai conseguir recuperar com as CraftCoin, mas eu vou colocar mais itens na lojinha, tá bom? E essa nossa comunidade crescer muito, quem sabe eu não posso colocar peças de mineração aqui na lojinha, tá? Então eu vou colocar Cabo Reiser, pra você poder tá resgatando, então não perca essa oportunidade de tá acompanhando o seu mano Craft aqui, e talvez ainda ganhar recompensa só por me assistir, que se você me assistir você vai tá ganhando CraftCoin, e essas CraftCoin você vai poder comprar itens na lojinha, então fica por dentro aí, tá bom? Me segue na Twitch, deixa seu follow, que a gente vai tá fazendo conteúdo lá todo dia, todo dia vai ter live das nove e meia, até eu terminar as missões do Excel, tá bom? E pra quem me acompanhar lá todo dia vai tá formando as CraftCoin, e posteriormente a lojinha aqui vai ter bastante itens, tá bom? Como a gente tá começando agora, por enquanto eu só coloquei a mensagem de voz, mas eu vou personalizar ainda mais esse canal, vai ficar muito top aqui, a gente vai tá falando todo dia sobre o jogo, e quem tiver mais interesse aí, quiser trocar uma ideia comigo, pode falar também de criptomoeda, de mineração, vou tá trocando ideia em full time aqui com vocês na Twitch, todo dia, então, pô, eu vou deixar esse recado aqui pra vocês hoje, porque amanhã já é a primeira live lá, então eu conto com a presença de vocês lá na Twitch, tá bom? Corre lá, se inscreve lá na Twitch, canal CraftGold1, só pesquisar lá na Twitch CraftGold1, que vocês vão me achar, mas também vou deixar na descrição desse vídeo, o link direto pra Twitch, tá bom? Pessoal, um abração do Craft, amanhã vai ter aquele vídeo também no YouTube, à tarde eu vou soltar o vídeo no YouTube, e de manhã vai ter a nossa live na Twitch todos os dias, valeu pessoal, obrigado por quem tá acompanhando aí, quem quiser seguir a gente lá, aproveita, é a chance agora, beleza? Valeu pessoal, fui, um abração do seu mano Craft, até amanhã.